Quando eu comecei, eu não pensava em nada de cultura negra. Essa história é bem interessante, porque assim, ó, bem antes do ano 2000, que eu comecei o curso no Senac, eu pintava essa temática. E aí, eram naturezas mortas, algumas paisagens, tipo de núcleos e tal, mas eu não tinha relação com a cultura negra e nem pensava em trabalhar com a cultura negra. Ia ter um acampamento do movimento negro do Rio Grande do Sul, onde teria um show da Alessi Brandão. E me convidaram pra colocar o meu trabalho lá. No final do acampamento, esse cara da ocupação, Giovanni Lessa, e mais o Lumine de Betinho, que é a Rui Grandense, me disseram coisa assim pra mim no final desse acampamento. Tá vendo aquele acampamento lá do movimento negro? Não, tô vendo. Tá, e por que teu trabalho não tem questão negra? Se tu entrar pra dentro da cultura negra, pra questão negra, tu vai abrir um caminho tão grande na tua vida que nunca mais tu vai parar. Aí eu pensei assim, o que esses caras querem me incomodando, se metendo na minha vida, dando palpite, não vou nada. Levei dois anos. Depois eu procurei eles, disse, não, eu quero conhecer. E a partir disso aí, realmente, não parou. Cada dia é um dia diferente, não tem nunca um dia igual ao outro, e eles me disseram assim, não sei se tu vai ganhar dinheiro, mas é uma caminhada sem fim, e realmente. É que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Ah, no Morro do Pau da Bandeira Ah, le, 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 le